Música Oh, do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Aê, preste bem atenção, as mulheres tão querendo homem Pra bancar na pista, quer luz, quer condições, quer viver tipo artista Tem um cara que dá isso tudo, tira da lama e bota na fama Enquanto eles pedem uma prata pra ela, eu que dou prazer na cama Na cama, na cama Do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Oh, do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Do banco nós come, do banco nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Aê, preste bem atenção, as mulheres tão querendo homem Pra bancar na pista, quer luz, quer condições, quer viver tipo artista Tem um cara que dá isso tudo, tira da lama e bota na fama Enquanto eles pedem uma prata pra ela, eu que dou prazer na cama Na cama, na cama Do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Do banco nós come, nós come do banco Contigo o papo é dinheiro, comigo o bagulho é cama Mulher é cama Mulher é cama